Nesta vídeo aula eu vou apresentar para vocês como fazer um gerador de hidrogênio instalado. Motor AP, motor Volkswagen, carburado. Então está aqui o motor. Aqui nós temos a ligação da mangueira. Um reservatório com água. E a outra mangueira que vai até o gerador de hidrogênio. Este é um gerador bastante simples. Dá para ver através da placa de acrílico, as placas de aço e lox, montadas sobre uma barra roscada, isoladas entre si por um espaço para não ter curto circuito. Então essas placas de aço e lox estão mergulhadas em uma solução de água destilada com soda cáustica. E aqui nós temos a saída do hidrogênio que vem do reservatório de água. E do reservatório de água ele libera apenas o hidrogênio que vai ser direcionado através desta mangueira para a base do carburador, para um tubo na base do carburador. Então vejamos aqui. Este é um gerador bastante simples. Aqui nós temos esta barra. Uma barra roscada com várias placas de aço e lox ligadas nesta barra. Este é o cabo positivo. Quer dizer, o cabo negativo que está ligado no terminal negativo da bateria. E este outro é o cabo positivo que está ligado no relé e depois ligado ao positivo da bateria. Ele está ligado a esta barra que tem fixado várias placas de aço e lox isoladas entre si. Então vejamos, este cabo está sendo alimentado por este relé, protegido por um fusível. E este cabo está ligado ao positivo da bateria. Então nós temos aí um circuito elétrico que leva positivo e negativo para o gerador de hidrogênio. Lembrando que é importante que o reservador esteja muito bem vedado, porque nós estamos lidando com um elemento bastante volátil, muito explosivo. Qualquer vazamento pode gerar uma explosão. Então a vedação, a mangueira de alta resistência. Nesta mangueira foi instalada uma válvula unidirecional para não ter um contra-fluxo. Só permite a passagem num sentido para evitar qualquer retorno de um possível faísca e gerar uma combustão e uma explosão. Aqui nós instalamos um reservatório de combustível, um registro, uma mangueirinha, para restringir o combustível quando o motor estiver funcionando. Porque este sistema não tem capacidade para gerar uma quantidade grande de hidrogênio para alimentar o motor sozinho. Então ele vai complementar a quantidade necessária para que o motor possa trabalhar. Então restringindo o combustível e adicionando o hidrogênio. O reservatório. Eu vou ligar a chave de ignição para alimentar as duas barras e as placas com uma corrente elétrica vinda da bateria. E nós vamos observar a quantidade de hidrogênio sendo gerada pelo processo de eletrônice. Então aqui vocês podem observar o hidrogênio sendo gerado pela corrente que passa pela solução gerando o processo de eletrólice, quebrando a molécula da água e produzindo hidrogênio. A corrente neste gerador está em torno de 30, 35 amperes. Essa quantidade de hidrogênio vai ser direcionada por essa mangueira até este reservatório. O reservatório direcionado para o carburador para se queimar. O motor para nós fazer o motor funcionar com hidrogênio. Primeiro ele vai funcionar com gasolina. E aqui agora nós temos o hidrogênio sendo gerado. Eu vou acelerar o motor. Então observe que eu tenho aqui a mangueira jogando hidrogênio na base do carburador. que o motor está funcionando com uma mistura de hidrogênio e combustível. Essa torneira eu vou restringir a quantidade de combustível para que o motor trabalhe somente com hidrogênio. E aí está trabalhando com a mistura de combustível e um pouco de hidrogênio. E aí está trabalhando com 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 hidrogênio. de hidrogênio. É um sistema bastante simples, composto por uma barra roscada. Aqui nessa ponta nós temos uma placa de aço nox com a espessura de aproximadamente um milímetro. Nessa barra vão ser colocadas várias placas com uma distância de aproximadamente 15 milímetros. Nessa extremidade nós temos um cabo negativo que vai ligado à bateria. Nesse outro lado nós temos também outra barra roscada com uma placa do mesmo tamanho de aço inox. São várias placas que vão ser instaladas, parafusadas, com uma distância de aproximadamente 15 milímetros. Nessa extremidade nós vamos ter então um cabo positivo que vai ser ligado à bateria. Essas placas vão ser instaladas dentro do reservatório e mergulhadas em uma solução eletrolítica. Então elas não devem tocar uma na outra, devem ter um espaço de aproximadamente 15 milímetros. A solução alcalina onde ela vai estar mergulhada é composta por água destilada e por soda cáustica. É importante que haja um equilíbrio da soda com a água destilada. Ou seja, vá adicionando água, a soda cáustica na água destilada gradativamente até se equilibrar a alcalinidade. Se colocarmos muita soda cáustica, a condutividade elétrica fica muito grande pela solução, danificando o circuito elétrico, aumentando muita corrente e danificando, queimando o fuzil do circuito. Então para se ter uma boa geração de hidrogênio, o processo de eletrolítica tem que ter um equilíbrio da alcalinidade. Então esse mecanismo, esse sistema, ele vai produzir processo de eletrolítica, a quebra da molécula da água, separando então dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. E esses átomos de hidrogênio é que vão ser direcionados para o sistema de alimentação do motor para fazer funcionar o motor. Então basicamente é um sistema bem simples, mas alertando que nós estamos lidando com um elemento muito volátil, muito explosivo, perigoso. Deve tomar muito cuidado. Agora nós vamos gerar um pouco de hidrogênio, jogando dentro deste balde com água, para fazer um teste de queima e de volatilidade do hidrogênio, para vocês terem uma ideia da volatilidade deste gás. Gravando agora em câmera lenta para vocês visualizarem melhor a queima. Obrigado.